E bora com novidades para vocês desta terça-feira no mundo da Fórmula 1. E nesse final de semana já teremos mais uma corrida, e é de madrugada, horário aqui do Brasil. E se tivermos emoção na corrida na Austrália, por causa do abandono do Max Verstappen e da vitória do Carlos Sais, talvez podemos esperar mais emoção nessa corrida no Japão também. Principalmente para quem gosta de ver corrida com chuva, mas por favor que não seja um tempo oral. De sexta-feira a domingo em Suzuka, temos probabilidade de ter chuva lá no circuito, com a maior chance justamente para o domingo, dia do Grande Prêmio do Japão. No momento da gravação desse vídeo, a previsão de chuva para o dia do Grande Prêmio do Japão é de 60%. E também temos previsão de tempo frio, com o mínimo de 12 graus e o máximo de 17 graus. Um desafio a mais para as equipes que têm dificuldades em fazer com que seus carros façam com que os pneus cheguem na temperatura ideal. Lembrando que isso é apenas previsão, e tudo pode mudar até o dia 7 de abril. Mas e aí, querem ver o Grande Prêmio do Japão com chuva? Deixem nos comentários a sua opinião. E o chefe da equipe Mercedes, o Toto Ofi, desistiu de tirar folga no Grande Prêmio do Japão. É, rapaz, semana passada até divulgamos aqui no Point F1 que Toto Ofi não iria participar da quarta corrida da temporada. A princípio, essa folga já estava programada antes mesmo do início da temporada da Fórmula 1. Mas agora, de acordo com Sky Sports, Toto Ofi já está rumo à Suzuka para liderar a equipe Mercedes de perto nessa nova corrida. Não foi informado qual o motivo do Toto Ofi ter decidido participar de última hora desse Grande Prêmio. Pode ser por causa da fase difícil que a Mercedes está enfrentando? Pode sim, mas vamos ver na coletiva de imprensa se Toto Ofi vai dar mais explicações. E para encerrar esse vídeo, temos as primeiras imagens direto do circuito de Suzuka, divulgada pelo Cris, do perfil do Instagram FastestLap.f1. Para quem não sabe, o Cris é um brasileiro e trabalha na Fórmula 1. E ele sempre traz conteúdo bacana lá no Instagram dele. Então se você não segue ele, já segue ele lá e aproveita e já segue o Point F1 também. E nessas primeiras imagens, temos foto da carenagem lateral da Ferrari SF24. E também foto da asa dianteira da Aston Martin AMR24. Essa asa, não sabemos, pelo menos até o momento, se é nova, se tem alguma novidade. Mas assim que tivermos mais informações, vamos trazer para vocês aqui no Point F1. Então se ainda não é inscrito, clica no botãozinho inscrever-se e ativa o sininho, porque amanhã cedo provavelmente já teremos mais imagens para trazer para vocês aqui no canal. E aí, estão animados para o Grande Prêmio do Japão? Comenta aí embaixo. Voltamos em breve, um forte abraço e tchau! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.